O nosso romance parece até Com aquele homem e aquela mulher Que a gente vê toda noite na TV Depois do jornal A gente se adora, se amarra e diz Pra ser feliz e se ter o que quer Se deve viver um romance assim Como um bom final Se você quer pode vir curtir comigo A novela das oito Não me peça beijos Músicas bandinhas do sul aí Sucesso aí do passado Uma música legal E muito fácil de aprender Uma música bem tranquila Fácil pra tocar Tô fazendo aqui no teclado 550 Teclado com disquete ainda Teclado bem antigo Mas dá pra fazer muita coisa Nesse teclado Com ritmos Colocando ritmo legal Fica muito Muito legal mesmo Tá bom? Então vamos A videoaula de hoje Ok? A videoaula desta música Feita aqui no tom de Mi maior Tá? Tô usando aqui um ritmo Que tem essa variação É, e o outro daí O ritmo normal Tá? Vai ficar legal Fica bem interessante Aqui, então aqui Tô usando um trompete Tá? Do próprio teclado Tá? Esse não tem como Colocar sample Esse é o trompete Do próprio teclado O ritmo Se o ritmo O ritmo Gravado em outro teclado E colocado aqui Tá? Ficou bem legal É... Um... Trompete Um órgão, né? Tem um órgão um pouco mais baixo E... Pra fazer o... O acompanhamento Ok? Nós vamos a videoaula, então É... Começo por aqui Um... 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 E o repetir novamente. E aí, terminou aqui, ele vem aqui, nossa parte, fica bem legal, né? Terminou essa parte, entra cantando, é bem simples, tá? É um solo fácil de fazer, mas no Mi, né? Ó, Lá, Si, Lá, Mi, aí ele repete, Lá, Si, Lá, Naquela parte ele mantém em Mi, ó. Mantenha no tom de Mi maior. Tá bem simples, é só praticar e dá pra pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.